Você só mexeu com meus sentimentos, só me usou Serve que imperador é só de paletão, menino Desculpa essa aqui, meu Deus Pra mexer com os corações da página Eu que só plantei amor Tô colhendo ódio nessa relação E isso não tá certo não Você só judiou Com o pobre coitado do meu sentimento Usou, usou e jogou ao vento A coisa foi minando Me matou com palavras Dizia eu te amo Você ria da minha cara A mágoa foi crescendo Não sou de ferro não Cansei de perdoar Chutei o balde dessa relação Você fez piseiro Você deu visão Foi só poeira pro meu coração Foi só poeira pro meu coração Você fez piseiro Você deu visão Foi só poeira pro meu coração Foi só poeira pro meu coração Eu só plantei amor Tô colhendo ódio nessa relação E isso não tá certo não Você só judiou Com o pobre coitado do meu sentimento Usou, usou e jogou ao vento A coisa foi minando Me matou com palavras Me matou com palavras Dizia eu te amo Você ria da minha cara A mágoa foi crescendo Não sou de ferro não Cansei de perdoar Chutei o balde dessa relação Você fez piseiro Você deu visão Foi só poeira pro meu coração Foi só poeira pro meu coração Você fez piseiro Você deu visão Foi só poeira pro meu coração Foi só poeira pro meu coração Cê fez piseiro, cê deu pisão Foi só poeira pro meu coração Foi só poeira pro meu coração Cê fez piseiro, cê deu pisão Foi só poeira pro meu coração Foi só poeira pro meu coração Pro meu coração Amando suente, serve-te para não quiser diferenciar